Bom dia, eu sou a Nalva Pireson e nós estamos aqui para mais um Minutos que Mudam. Minutos que nos expomos a Palavra de Deus e somos transformados por ela. Em Mateus 9, 17, a Palavra de Deus diz, não se põe vinho novo em odres velhos, porque esse vinho vai expandir e vai romper e vai derramar todo o vinho e os odres não conseguirão reter o vinho. O odres era um recipiente que era usado para transportar o vinho naquela época. Era feito de pele de animais, de sustentação firme, mas quando estava velho poderia se romper a qualquer momento. O que a Palavra de Deus nos convida é, não se põe, não se mantém coisas erradas em uma nova vida. O que o Senhor quer dizer é, vem a mim, mas deixa o passado para trás, deixa a velha vida para trás. Muitas coisas precisam de ser tiradas de nós e nós não podemos nos expandir para coisas erradas. Muitas vezes nós vamos alargando a nova visão para o errado e tentando encaixar o novo no velho, mas isso não vai acontecer, não dá sustentação e vai se romper, é uma vida dupla. O convite do Senhor é, decida-se, seja firme, saia da fense, saia da ponte, da dúvida e venha para um compromisso sério. Não se põe vinho novo em odres velhos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor traga revelação ao nosso espírito, traga luz àquilo que precisa ser tirado de nós, derrama luz nas nossas trevas. Que nós possamos dar um não, dar um basta a tudo aquilo que nos impede de avançar, a todo relacionamento errado, a toda postura errada, mas que haja em nós uma nova postura, uma nova decisão, uma decisão em caminhar, em te honrar, em servir ao Senhor com tudo que temos. Nós consagramos os nossos olhos, nós rendemos a ti os nossos olhos, os nossos pés para caminhar, os nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração para obedecer, as nossas mãos para tocar, os nossos lábios para falar aquilo que edifica. Nós nos humilhamos diante de ti, diante da tua poderosa mão, porque grandes coisas o Senhor fará, o Senhor está trazendo à luz coisas novas, grandes coisas o Senhor fará por nós, o Senhor tem um futuro, o Senhor tem a paz, o Senhor tem a esperança para nós, o Senhor tem prosperidade no corpo, na alma e no espírito. Nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá para glorificar o teu nome, em nome de Jesus.